Muita relação rapaziada, vamos aqui, voltamos com o canal Primeiro de tudo, desculpa o tempo que eu fiquei sem postar vídeo, eu tava me recuperando Mas acho que agora eu tô melhor, só a ver E muito obrigado rapaziada aí que se inscreveu, mano Batemos 100 inscritos, então isso é bem importante pra mim Sem muita relação, vamos voltar aqui em grande estilo Reagir ao som do Vismang Sanji do Second Vamos ver aqui a técnica rapidinho Letra voz e thumb pelo Second, Mix Master e Beat pelo Havit Capa do Avalon e edição pelo Worts Então sem muita relação, deixa o like, deixa o canal, comenta aqui e bate o vídeo que você quer ver Sem muita relação, 3, 2, 1 e play Já gostei, só porque tem um violãozinho, eu amo violão e som velho, papo reto Olha o tanto que eu passei pra chegar aqui Nossa 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 Olha que vibes são gostosa, para de baixo Sua cara com o perdo do meu pé Então fica tranquilo que nós desenrola o papo Enquanto eu te amar, se eu vi você apanha mais Pai é quem cria, não vem falar de família Que a minha eu sei quem são, não o lixo do meu pai Minha mãe me passou a visão que eu deveria Seguir mais o meu coração E mais um dia não tiro o foco da missão Só na correria Feijado com a tripulação por toda minha vida Cada dia tem a lição pra levar na vida Talvez ele é por isso que seja tão sobredo Tão doído Mas esquece todo esse papo furado Vamos acabar com essa briga Maluco Mano, não sei, mano, essa música tá muito boa Música 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 O que é isso? E minha perna pega fogo Chamas Azul Faço tudo pela Obluya Mole Mole F até o fim desse jogo Eu sou uma das asas do rei Te jumper e te queimei Amassou Acho que foi um dos sons que eu mais gostei do Second Sem... Ah, o Ortiz é o cara que editava o Júlio de Mega Rap também? Se eu não me engano sim Mano Acho que foi um dos sons que eu mais gostei Do... Do Second Papo reto Eu gostei muito da vibezinha Me lembrou muito a música felina do Will, tá ligado? Me lembrou muito Eu gostei pra caraca, papo reto Mano Eu quero... Eu acho que eu gostei mais Porque eu quero muito aprender a cantar essa música Por quê? Eu não sei Mas me deu vontade de querer aprender a cantar, tá ligado? E mano, eu amei Papo reto Sem... Sem ironia nenhuma, mano Eu... Foi a primeira música... Mano, tem muita música pra eu reagir Porque eu ainda não vi... Não tô meio ligado no cenário Mas só dessa aqui Primeira do Second que lançou agora, mano Tá maluco O cara amassou demais Sério, papo reto Sabe quando ela... Amassou, irmãozinho Mas é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Já dei seu like no canal Comenta aqui embaixo o vídeo que você quer ver Se é quando amassou Todo mundo tá envolvido no Sol Amassou Papo reto Eu gostei muito É um som que eu... Dá vontade de ouvir durante o dia a dia normalmente, tá ligado? Então ficou muito bom, tá ligado? Então é isso, mano Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, galera Até mais E fui!